E aí, gente, tudo bom com vocês? Então eu vim trazer outro vídeo novozinho para vocês hoje, né, gente? Então, hoje eu vim mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu tenho no meu celular E vou explicar para que eu uso, né? E tudo normal, né, gente? É a dúvida que todo mundo tem Eu achei legal abordar esse tema de vídeo aqui Porque tem muitas blogueiras que se negam A dar informação sobre aplicativos, sobre edição Entre outras coisas que agora eu não me lembro, mas tem E eu acho muito chato Tipo assim, eu sou um pouco egoísta É um dos meus defeitos Mas com essa vida de youtuber, de digital influencer Eu aprendi que a gente tem que ceder Porque não custa nada, gente Está ali para todo mundo usar, entendeu? Está ali para todos usarem Tem uns que, tipo assim, tudo bem que tem pessoas que têm mais condição financeira do que a gente Que têm acesso àquelas coisas dos aplicativos que são pagas As funções que são pagas Os filtros que são pagos, entendeu, gente? E hoje eu vim trazer um negócio muito prático, muito fácil para vocês, gente Muito prático, muito fácil Tanto para iOS, tanto para Android, tá bom? Então, se você quer saber qual é o meu segredo agora Que eu estou começando a usar, né? Eu vou mostrar um, dois aplicativos Vou mostrar como que eu fiz Como que eu baixei Que é o Lagtron Não sei se é assim que se pronuncia, mas é o Lagtron Vou tentar deixar o logo dele aqui para vocês na tela Vou tentar, né, gente? Eu comecei a usar o Lagtron agora E eu achei, gente Eu vi no vídeo de um canal de uma menina Uma lourinha que eu até esqueci Porque eu ia deixar aqui para vocês Mas eu realmente, gente Esqueci qual o nome da Takuza da menina E aí eu, tipo assim, tive a ideia de fazer Um vídeo assim também Mostrando os aplicativos que eu tenho no meu celular E mostrando esse truque, gente Para você fazer download de presets De graça Sabe o que é preset, né? Aquela montação Aquele monte de treta é treta Com um filtro pronto Que as blogueiras usam hoje em dia, não é? Então Agora eu estou bem teia Se bem, gente, que eu não gosto muito Mas eu estou abrindo a minha mente Expandindo horizontes Para poder começar essa vibe aí Mas eu já vou avisando Para quem não me segue no Instagram Já me segui Que é arroba, tá na Monteiro 95, tá bom? Vocês encontram tudo lá E eu aviso tudo que eu vou gravar aqui lá Então, gente Aí é melhor vocês estarem lá logo Vocês saberem tudo que vai ter aqui Faz sentido, né? Faz Então, gente Eu já vim com o celular Android aqui também Para poder mostrar para vocês Tudo direitinho Passo a passo do Lagtron E como que eu baixo os presets gratuitos Tá bom? Então Vem comigo Então, gente Olha a minha caminha maravilhosa Eu vim mostrar para vocês aqui Como é que eu vou fazer Tá? Eu vou fazer o download do Lagtron Esse é o Moto G7 Power Só que a luz está muito forte Vou mostrar mais ou menos assim, tá bom? Deixa eu procurar a loja aqui, gente Que faz muito tempo que eu não mexo no Android Eu estou perdida aqui para a história Vamos lá, gente Vamos fazer o download do Lagtron Ó, esse aqui Lagtron Vamos instalar ele Né? E aí eu vou mostrar para vocês o procedimento Enquanto o Lagtron está baixando Eu vou abrir uma aba aqui com vocês no Google Eu acho que eu lembro o nome do site Ah, gente Tumblr Ai, peraí, gente Eu vou pegar o site aqui no meu iPhone E vou botar aqui Então, gente O site é esse aqui Eu copiei o link Colei aqui e abri Vou mostrar para vocês de pertinho aqui Para vocês poderem ver, ó Anota direitinho, tá? Esse é o site Tá vendo aqui? Top filtros e tudo mais E aí você me arrastando aqui, ó Tem as... Eu vou ter que gravar assim Porque está estourando esse caralho Tem as opções de filtro de preset Tá vendo? E tem a opção de você fazer o download Hoje eu vou ensinar a vocês A fazer o download Pelo Android e pelo iOS Então fica ligado Aqui é o Android Ó, tem vários filtros Vários, gente Tem muito mais Porque eu baixei uns 14 no meu iPhone Agora eu vou lá Naquela outra aba Deixa eu fechar isso daqui do WhatsApp Ih, fechar isso daqui também Vou ver se baixou Ó, vamos abrir o aplicativo Vamos fazer o download com o Facebook Não quero mais Com o Google Não quero mais Isso aí mesmo, essa parada Ó, abriu o Lagtron, né? Blá, 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 blá Vou ter que cadastrar aqui rapidinho Né, gente? Ó, já está tudo pronto Já está aberto o aplicativo, tá? Está aberto Agora eu vou lá na outra aba Capeta, buceta Vou lá na aba Desse daqui Aí eu vou dar um exemplo Para vocês Para vocês fazerem com todos esses daqui, ó Aqui tem a opção de download Né? DNG celular Vamos fazer o download Ó, está carregando Tá Abrindo no Google Drive Peraí, gente Paciência aqui Ó, viu? Cliquei de novo Para fazer o download, ó O nome do filtro Tá vendo? Direitinho Abriu essa aba aqui Tá vendo? Aí aqui você vai botar, ó Abrir com Ó Abrir com Estou ensinando igual a minha cara aqui, né? Aí está carregando DNG Pá E só tem essas duas opções aqui Por que isso? Vou abrir com fotos Vamos ver aqui Aqui Olha só Está vendo como é que foi? Abrir com fotos Informações Blá, 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 blá Ah, achei Gente Deixa eu explicar de novo Você tinha Você é tão Você tinha Você fez o download E você está nessa página aqui Você fez o download Você vai vir Aqui nesse negócio aqui de cima Tá? E vai botar Abrir com Aí você Abriu com fotos Aí ele vai abrir Você vai clicar aqui E aí você vai Colocar pra abrir Com Ligtron Viu? Ligtron Ligtron Ó Adicionado a fotos Do álbum Tudo Tá vendo? Então a gente vai lá agora Ó A gente vai sair Vai entrar lá no Ligtron Cadê o Ligtron? Aqui Abrir Aí você vai aqui Já vai estar aqui Tá vendo? O preset Demorou Mas saiu Aí aqui, gente Vocês vão clicar Aqui no pontinho E vão criar E vão criar Pré-definição Viu? E aí vocês vão botar Qualquer nome que vocês quiserem Aqui Por exemplo É... Aí eu vou botar Filtro 1 Filtro 1 Tá vendo? Filtro 1 E aí vocês vão E vão salvar Em pré-definições de usuário Tá vendo? Vocês vão salvar E aí eu vou salvar Agora eu vou fazer o teste com vocês aqui Vou pegar uma foto de Junho aqui Não sei nem qual que eu pego Aí eu vou pegar a minha foto que tá aqui Adicionar Vou adicionar aqui Aí a gente vai botar o preset nessa foto aqui Tá vendo? Essa daqui Aí a gente vai lá em pré-definições Não, não é esse caralho não Ai, eu não quero! É, pré-definições E aqui A gente vai em, ó Pré-definições de usuário Aí vai estar aqui Filtro 1 Aí você clica E vai ativar na sua foto Tá vendo? Sem o filtro Com o filtro Tá vendo? E ficou bonito Então é isso, gente Para Android é isso É quase o mesmo esquema Eu vou abrir as abas E vou explicar novamente aqui para vocês Vocês vão vir nesse site aqui Ele já vai abrir instantâneo Vocês vêm e cliquem em Download Depois do Download Vai abrir essa página aqui no Drive E depois vocês vêm aqui E clicam em Abrir com Aí vocês abrem Se aparecer o Legtron Vocês abrem direto Se não aparecer Vocês abrem com as fotos E aí ele vai para outra aba Como vocês já sabem, né? Dessa daqui Caso não abra E aí você clica aqui Nesse negocinho aqui de compartilhar E abre com o Legtron Ele vai salvar a imagem lá E vocês deixam a imagem lá E fica o preset Pronto E vocês fazem isso com todos os outros de baixo, tá? Todos os outros que vocês quiserem baixar Agora eu vou mostrar para vocês No iOS Aí, gente A câmera vai ficar um pouquinho Um pouquinho coisada Mas esse é meu celular, gente Vou mostrar para vocês hoje Quais são os meus aplicativos Como dá para vocês verem aqui Não sei se está dando foco Né? Tudo normal por aqui, né? Olha, gente Eu só tenho as redes sociais Normal, tal Eu tenho o Legtron Que eu vou mostrar agora para vocês Eu uso o KineMaster Que é o editor de vídeo Tem o meu vivo Eu não tenho muito aplicativo, gente O Legtron Eu agora estou começando a usar Agora, né? O KineMaster, gente Eu já usava no Android E eu baixei ele bugado Sem a marca d'água Tá? Eu baixei ele sem a marca d'água E no iPhone não tem como, né? Então ele tem a marca d'água Por isso eu quase não uso O Twitter Eu uso o Google Foto, gente Mesmo não confiando Eu tenho aqui Mercado Livre Amerigo, gente É o meu aplicativo De baixar música Ele baixa música de qualquer site Não só do YouTube Ele é muito bom O Yuji Raramente eu uso Mas eu uso Para tirar algumas fotos vintas O HDR também raramente uso Eu usava o NoCrop Mas eu fui obrigada a baixar esse daqui Porque eu não achei o NoCrop aqui Para poder botar borda nas fotos Ele é um editor também Mas eu não uso Esse aqui Eu baixei esse aqui Para ter notícia dos jogos, né? De futebol O 99 A Netflix Esse Airbusch aqui É outro editor de foto Mas eu só baixei ele, gente Porque Para botar Para desfocar o fundo da foto A função é paga Mas a função O que tem a função A função tem a paga E tem a grátis Eu uso a grátis Porque eu não tenho dinheiro Para pagar Então É bem Mais ou menos O Mercado Livre O Chrome Eu tive que baixar Para poder mexer No YouTube E algumas coisas No Gmail também Eu precisei O Adobe Drum É para fazer cartoons Eu baixei esses dias Mas eu quase não estou usando E agora, gente Eu vou ensinar vocês Aquele negócio do Ligtron Vambora Então vamos lá, gente Eu já deixei a aba aqui aberta Ó Mesmo site Que eu mostrei lá para vocês E eu já baixei Todos os presets aqui Todos Tá vendo? Tem várias opções De preset Várias Eu vou lá embaixo Baixar algum Que eu não baixei ainda Para poder mostrar Para vocês melhor Vou baixar esse aqui Ó Botei para fazer o download Vai abrir no Drive Tá vendo? E agora eu vou aqui Nesses três pontinhos aqui Não vou nesses três pontinhos Né? Ah, tá Eu vou clicar aqui Vou fazer o download dele Ó Tá vendo como é que abre no iPhone? Aí aqui já está Abrir com Ligtron Se não tivesse, gente Vocês iam clicar Abrir com Já ia ficar aqui E vocês iam colocar Abrir com Ligtron Mas ele não é Ah, buceta Vai mais automático, eu acho Aí eu vou clicar aqui Abrir com Ligtron Ó Aqui já vai direto Para o aplicativo Ó Aí está aqui Abrir com Ligtron Só que não foi, né? Esse caralho Cadê? O negócio nem está aqui Mas enfim, gente Porque ele não fica aqui Como imagem Entendeu? Ó Ele não fica como imagem aqui Então eu vou lá de novo Esse caralho Abrir com Ligtron Aí, viu? Foi Aí agora aquele mesmo esquema, gente Os três pontinhos Criar pré-definição Como é que é o nome Que estava no negócio? Espera aí Melborner Eu gosto de colocar com nome, tá, gente? Melborner Mel E aí eu vou salvar Salvei Salvei Viu? Salvei Agora, gente Eu vou sair E vou testar ele Numa foto aqui com vocês Qual? Eu não sei Vamos procurar aqui Tanta coisa nessa galeria Jesus É, pode ser essa foto aqui Não, eu não selecionei duas Não, eu não selecionei uma Ó Tá, por que eu seleciono? Cadê a foto? Aqui a foto Aqui a foto Só não vai dar pra mostrar direito pra vocês Mas Eu vou botar o efeito nela Você vem aqui, ó Pré-definições Já tá aqui Vou achar ele aqui Mel, não sei o que lá Achei É, difícil dar foco aqui Botei Botei ele aqui já Viu? Já salvei ele com efeito Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem rapidinho Porque eu não tenho muita coisa no celular Mas deu pra explicar Como é que eu tô usando o Ligtron E como que você faz o download, gente É muito simples Muito fácil Muito prático E tá cheio de preset lá, gente Então já corre Faz o seu download Eu passei essa informação primeiro Pra um primo meu E ele tem um Moto G7 Esse que eu fiz aqui É o G7 Power Ele falou que deu uma travadinha e tal Mas no meu também Deu um lagzinho No começo Mas só pra carregar Depois ficou tudo Tudo bem aqui Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já faça o download dos presets E já arrasa lá no feed, gente Beijo Obrigada E já arrasa lá no feed